Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu tenho acompanhado com muita atenção e muito respeito nos últimos dias as manifestações aqui dessa tribuna dos representantes da esquerda gaúcha. E tem sido habitual um discurso de crítica ao governo federal nos 100 dias que se passaram e foram completados na última semana. Porém, a bancada esquerdista, muitas vezes capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores, me parece que está sofrendo de amnésia. E eu fui me recorrer ao conceito de amnésia, que diz que a perda da memória, ela pode ser total ou parcial, constante ou episódica, temporária ou permanente, dependendo das causas. E essa amnésia se dá porque há cobranças e exigências para cima de apresentação de resultados de um governo federal que traz a esperança do povo brasileiro da retomada de um caminho de desenvolvimento em apenas 100 dias de governo, se esquecendo que Lula e Dilma tiveram 4.618 dias de governo e acabaram com o nosso país. E aí escutamos críticas do ponto de vista das relações internacionais do governo Bolsonaro, que tenta se aproximar das economias mais pungentes do mundo para fortalecer a nossa, e isto é motivo de crítica por parte da esquerda brasileira. Mas se esquecem que no governo deles optaram em fazer negócios com a Venezuela, com Cuba, com Moçambique, que hoje devem 2,3 bilhões de reais, senhor presidente, ao BNDES. Dinheiro que o nosso Tesouro Nacional vai ter que honrar. Dinheiro meu, seu e de todos aqueles que estão nos assistindo. Falam sobre a reforma da Previdência. O governo Lula, no seu primeiro ano, apresentou uma reforma da Previdência. Frágil, fraca, insuficiente. Tanto é que precisamos rediscuti-la. Mas naquele momento, parte do PSDB, o então PFL e hoje Democratas, deram os votos para aprovar aquela reforma. Porque temos compromisso com o país. Fato que agora a bancada do Partido dos Trabalhadores e os seus satélites não pensam no nosso país. São contra tudo e contra todos. Governo que se preocupa com os direitos humanos, mas a amnésia não deixa eles lembrarem que foi no governo petista que César e Batiste recebeu refúgio aqui no Brasil. Que agora, quando foi extraditário, aceitou ou revelou que se envolveu, estava envolvido em quatro assassinatos quando participava do grupo proletários armados pelo comunismo. Não podemos esquecer aqui o caso dos boxeadores cubanos, que em pleno Jogos Pan-Americanos abriram mão do seu sonho de ganhar uma medalha por um sonho maior, que era o de liberdade. E fugiram da delegação cubana porque não queriam voltar para o seu país, onde lá não existe nenhum tipo de liberdade. E o que fez o governo petista naquela época? Uma operação policial comandada por um ex-governador desse Estado, que era à época ministro da Justiça. E prendeu os cubanos e deportou os cubanos. Portanto, senhoras deputadas e senhoras deputadas, me peguei pensando qual seria a razão desta amnésia que tomou conta do Partido dos Trabalhadores e seus satélites. concluo que isto se dá porque está ficando claro que o Brasil pode dar certo. Está ficando claro que o Brasil vai reencontrar o seu caminho de liberdade, de prosperidade e de bem comum. E como a esquerda no mundo sempre viu a política como um fim em si só no seu projeto de poder, sabe que se o Brasil der certo, acabou o seu discurso e o seu projeto de poder. Porém, o nosso compromisso, o meu compromisso enquanto deputado estadual, não é com nenhum projeto de poder. É sim com o povo gaúcho, com o povo brasileiro, porque a gente quer o bem da nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente.